Programa Cotidiano, oferecimento OverKids. Olá, boa tarde. Está começando o Cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. Olha, hoje toda a equipe do programa preparou matérias lindas para vocês que nos assistem sempre. Para começar, a gente vai falar de café. Você é um apreciador dessa bebida? Pois é, muitos natalenses estão lotando as cafeterias e esse café pode ser feito de várias maneiras. A gente vai mostrar para você agora como saborear melhor o café. Confira. Boa tarde, meu nome é Ramiel Fernandes, eu trabalho aqui na Cafeteria São Braz. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os cafés. A gente trabalha com três tipos de cafés. É o savory, o descafeinado e o orgânico. Pode ser o espumone, pode ser o caputino, pode ser o latte e o moca, que também sai muito, que é com creme de ganache. Na parte da tarde, o pessoal gosta muito do moca, né? Que é o café mais preparado, que vem com espuma do leite, vem calda de chocolate, ganache. A qualidade do café, principalmente, é a crema, que é quando ele sai mais encorpado, bem mais forte, com gosto mais apurado. O expresso é o principal, né? Principalmente depois do horário do almoço. A tarde aqui ele sai muito. Aquele bem encorpado, forte, que o pessoal, depois do almoço, é o principal para fazer a digestão. Aqui é a preparação. Moio o pó. Com a xícara quente. Aí vem para o ganache. A metade da xícara de ganache. Bota o café. Pode deixar encher. Botar a espumazinha do leite. Agora vem a calda de chocolate. E a gente vai fazer o café expresso. Um café expresso pequeno. Agora vai sair bem cremosinho. Para vocês que são apreciadores de café, estou aqui na Café de Direção Brás e convido vocês a virem apreciar um bom café. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí porque no próximo bloco a gente vai falar de saúde. Dicas importantíssimas para você manter seu corpo em dia. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho e eu vou estar aqui esperando por você. Alimentos potentes contra o colesterol. Invista em peixes ricos em ômega 3 como o salmão, o atum e o bacalhau. O ômega 3 auxilia no controle e na redução do colesterol. Olha, eu não nego um bom prato de arroz com feijão. Não tem casamento melhor, não é mesmo minha gente? Então, estou aqui com o Camil e ninguém entende melhor de arroz e feijão do que eles. Vocês conhecem a Camil? A Camil é a marca líder no Brasil e cuida de tudo com muito carinho. Desde a colheita até a sua mesa. E não é só de arroz e feijão que a Camil entende. Vocês estão vendo tudo isso aqui na minha frente? Pois é, a Camil tem uma linha completa para você preparar suas refeições. Tem feijão fradinho, feijão branco, grão de bico, ervilha e uma infinidade de produtos para você. Tem até uma linha de produtos prontos, sem conservantes para os dias de correria. Eu só uso o Camil lá em casa. E agora que você já sabe, quando estiver no supermercado, presta atenção na marca que ajuda a cuidar de você e de quem você ama. E agora que você já sabe, quando estiver no supermercado,